Meus amigos, tem hora que eu fico a perguntar para que serve o parlamento, principalmente aqui na Paraíba. Toda Paraíba assistiu através da TV Globo as denúncias do Jampa Digital, quando assessores do governador e o ministro tiveram o seu nome vinculado naquela história do desvio de recursos do Jampa Digital. E se falava na Assembleia que haveria uma CPI para apurar como o dinheiro saiu do Jampa e terminou na conta de campanha ou nas contas de campanha do atual governador. E eu confesso a vocês que eu cheguei até a acreditar que a Assembleia da Paraíba tivesse coragem de fazer essa CPI, porque seria uma oportunidade de se mostrar a verdade ao povo paraibano e deputado é para isso, mas me perdoe a maioria dos deputados que fazem aquela casa. Até agora eu não vi uma só ação que levasse a se acreditar que a Assembleia fosse criar a tão badalada CPI do Jampa Digital. Ora porque alguns dizem que não tem como fazer porque tem uma deputada que é a deputada Daniela Ribeiro que tem um irmão que está envolvido na questão. Ora não se pode fazer porque tem uma deputada que é a esposa do vice-governador que também está citada no referido episódio. E eu fico a perguntar aqui, será que vale a pena você deixar de fazer uma CPI porque tem um irmão de uma deputada que está envolvido, porque tem a esposa de um vice-governador que também está sendo citado para se poupar um governador? Eu acho que não. Aliás, naquela casa tem um deputado que eu venho aqui acompanhando há algum tempo e o trabalho dele me chama muita atenção. E hoje, mais uma vez, ele demonstra sua coragem, mesmo depois de ter recebido ameaças dos que fazem o Palácio da Redenção, o deputado Ranieri Paulino. Hoje ele encaminhou para o Ministério Público, ou eu vou encaminhar, um pedido para que o Ministério Público abra um procedimento para que a primeira-dama, a senhora Pamela Borio, pague os gastos com aquela viagem que foi feita a Belo Horizonte, um avião do Estado da Paraíba. Um avião que foi comprado com o nosso dinheiro, um avião que é mantido com o nosso dinheiro e que a finalidade dele não é ficar com a primeira-dama viajando para onde quer que seja. Porque agora mesmo o pessoal está entrando com a ação contra o governador do Rio de Janeiro, porque o governador foi passar um final de semana em Paris, com tudo pago pelo horário público. E a mesma coisa o deputado Ranieri irá fazer aqui. Já que a Assembleia não tem coragem de criar CPI, nós infelizmente temos que nos contentar com ações isoladas como essa do deputado Ranieri, como ações outras do deputado Janduí, do deputado Trocli, ou seja lá que deputado for. Agora, presidente Ricardo Marcelo, chame o feito à ordem. Está na hora da Assembleia criar essa CPI do Jampa Digital. Quem for podre que se tore. Se o ministro Aguinaldo tiver culpa, problema dele. Se o vice-governador Romulo tiver culpa, aí ninguém mandou ele fazer a coisa errada. E se o governador também tiver culpa, que pague pelos seus erros. Agora, o que não pode é a Assembleia ser conivente com tudo isso.